Música Eu achei uma pequena aqui, que ela é nova Mas vamos ver que ela está Imprensada no mamoeiro Mas eu achei uma pequena Aí estou balançando Que é a maneira de não quebrar muito Mas como aqui a produção é pouca E ela já Parece que a raiz A original dela Ficou muito grossa Então ela encroou Ela não deu seiva lá para baixo Então não cresceu Entendeu? Então estou preparando as manivas Para poder a gente plantar Num lugar mais alto E também porque não teve um resultado bom Onde a planta estava O solo não pode ser encharcado E sim arenoso com bastante matéria orgânica Para o desenvolvimento da macaxeira Do aipim Ou da mandioca Pode ser Pode ser plantado no consórcio Com outras culturas Como milho, feijão E outros Você pode plantar a mandioca o ano todo E aproveitar a mão de obra rural Ela pode ser utilizada Ela pode ser utilizada Tanto na alimentação humana Como na animal Normalmente De clima quente A mandioca Apresenta De 200 espécies Do gênero Manilhote São várias as pragas da mandioca O mandarová Coloca os ovos na folha Outros também Como os ácaros Mosca branca Cochonilha Formigas E vários Hoje temos uma série de alternativas Para combatê-las Como combate orgânico Ou químico Mas o correto É fazer a cobertura de palha Na plantação Eu sou Primeiro na língua Sou em Camorú Segundo na língua Eu sou Carlos Matheus Caxinawá Neto de um grande pajé em Camorú Também eu sou em Camorú Contar um pouco das histórias Sobre a legume dos macaxeiras Como plantar É, o plantar macaxeira É um das terras boas Como as terras areadas Porque nós plantas É quando nós plantas Durante seis meses Já está bom de comer Dá de colher Essa macaxeira Durante um ano Aí já está grande Batatas Cada um Batatas Um pé Vai dar Dois cozinhadas E duas refeições Para a gente comer E quantos pés de macaxeira Você tem no teu roçado? Eu tenho dois mil pé No meu roçado Dois mil corras E dá para o ano todo? Esse ano todo Para a gente comer Duas mil pé Não é pouco não? Duas mil pé E é da branca ou da amarela? É amarela Toda amarela é amarela? Toda amarela Tu gosta mais da amarela Do que da branca? É? É da amarela Porque amarela cresce Cresce de repente É mais rápida É mais rápida É por isso que nós estamos plantando mais Da amarela Entendi E tem alguma história do povo que conta da primeira macaxeira? A primeira macaxeira A primeira não tinha legumes Não tinha nada Quando o povo vivia só comer carne Sem mistura Sem mistura Só carne E aí Outras pessoas que foram caçar Encontrou Uns índios também Que tivem Esses legumes E aí começaram Encontrar E comer Então os primeiros encontraram mesmo Já estava plantado Já estava plantado Encontraram todos plantados Bananas Mandiocas Milhos E encontraram Tem roçadas Em todos os legumes Que tinham plantado E esse aipim Que você tem lá A macaxeira Ele também faz farinha dele Ou é só 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 cozinha É só pra comer mesmo Assado também? Assado também Assado Só assado Nesse época Que é mais gostoso Você gosta mais Mais assado Como é que é o nome daquela temperinho Que vocês botam em cima Que é um verdinho assim? É É um Ferdura É um Ferdura É uma tradição Do povo Dos povos Unipuí Como Comun dos Brancos Como Como Um Cebola Como Cointo Vocês tem o tempero De vocês Também nós Temos como tempero Mesma coisa E ele dá um saborzinho Quando bota Um gostinho Diferente Gostoso E qual é a época pra colher O mês que você colhe? É Nós colhem mês de outubo Outubo tá colhendo Isso Novembro, outubo é mês de colheta E quando tu vai plantar Tu planta ela em pézinho Ou tu planta ela deitada? Deitada Prefere deitada? Prefere deitada E cresce bem Cresce bem Tá bom A terra tá ótima pra A terra também está boa Para o plantio da mandioca Vai ser rápido para o desenvolvimento da mandioca